Oi, meus amigos, bem-vindos a mais um de meio dessas pessoas, eu tô aqui de volta com mais um vídeo, galera, dessa vez trazendo pro canal mais um addon, dessa vez um addon de Boku no Hero, velho, sério, velho, esse addon tá muito legal, então esse vídeo tá trazendo aqui pra vocês, inclusive eu tô até com um mapinha aqui também de Boku no Hero, velho, só tem a academia de heróis aqui, tem um bairrozinho em volta, velho, então tá muito legal aqui, bem completinho aí, caso vocês quiserem baixar, vou deixar o download aí pra vocês, ah, buguei? Se vocês quiserem baixar, vou deixar o download aí na descrição pra vocês, beleza? Então, se você é novo aqui no canal, mano, já deixa o seu like e se inscreve aí se você não for inscrito, mano, porque vai tá ajudando demais o canal aqui, tá chegando em 50 mil inscritos, nós estamos quase chegando, estamos aí com 45, então eu tenho certeza que com a sua ajuda aí, ó, tua, tua mesmo, que tá aí assistindo o vídeo, botãozinho vermelho escuta, inscreva-se, se você se inscrever, a gente vai chegar aí em 50 mil inscritos rapidinho, mano, então vem fazer parte dessa família incrível, velho, sério, porque vocês são incríveis demais, muito obrigado de novo aí pelo apoio que vocês estão dando aqui no canal, tá simplesmente sensacional, então, velho, pra me continuar aqui, trazendo aqui esses conteúdos pra vocês aqui de qualidade, deixa seu like e se inscreve. Então partiu, é TG50K, mano, tamo junto e é nóis, agora, bora, pô, adô, prontinho, mano, já tirei aqui da visão terceira pessoa, apesar de nem precisar, né, porque a maioria das coisas que eu vou mostrar aqui pra vocês é na visão terceira pessoa mesmo, mas enfim, vamos tá mostrando aqui pra vocês, olha só, vocês conseguem aqui pegar os itens nessa lupinha, deixa eu abrir aqui o inventário, prontinho, e descer aqui embaixo, velho, os itens estão aqui, então vamos pegar aqui na ordem que tá aqui mesmo e partiu, olha só, wall for one, tem bastante coisa legal aqui, velho, então bora pegar aqui e aqui, depois eu pego mais aqui pra encher a hotbar. Ok, continuando aqui, wall for one, aqui, é só wall for one mesmo, e olha, caraca, mano, o tamanho dessa mão, você tá doido, um murro disso aqui, eu fico torto, torto não, né, eu parto no meio, você tá misericórdia, você tá até fogo do tente, sei lá o que é isso aqui, mas nu, perigoso, perigoso, você tá doido, ó, e tá muito bem modelado aqui esses modos, né, mano, eu ia falar, ah, nossa, eu tô bugando, mas enfim, tá muito bem modelado, então vamos passar aqui já, mano, porque tem bastante coisa pra estar mostrando pra você, então, olha aqui, wall for one do Tomura, também tá bem da hora, velho, olha só esse aqui, dá até medo só de ver, mano, parece que tem um sangue se desguichando aqui do corpo dele, mano, ele tá bem machucado mesmo, eu acho que dá pra perceber pela cara de dor que ele tá aqui, né, mano, que a gente tá aqui, na verdade, mas ok, né, mano, tá bem da hora aqui, e a gente viu uns efeitos bem legais ali também, olha só, velocidade, força, super pulo, ó, a gente tá pulando bem alto mesmo, resistência e regeneração, bastante aliás, não, não, aquilo é regeneração não, leve da extra, mas ok, bora tá olhando aqui agora a quick de explosão, olha só, a gente tá aqui com o uniformezinho do Kachan, que infelizmente tá aqui com os bracinhos bugados, mano, olha só, os bracinhos aqui tão um pouco errados aqui, mas tudo bem também, não faz muito mal assim, porque os próximos modos vão estar certinhos, acredito eu, né, mano, então já bora mudar aqui já pro quick da explosão 2, olha só, a gente já fica aqui com uma granadinha na mão, e ativando a segunda quick aqui, terceira na verdade, né, a gente fica com as duas granadas na mão, mano, então o bichinho tá perigoso, perigoso aqui, mano, olha só, tá bem legal também, olha aqui na visão de trás aqui, mano, e outra coisa aqui, eu acho muito legal essa visão aqui da segunda, da segunda, né, da segunda pessoa, porque, sei lá, dá uma, dá uma experiência nova pro Minecraft, sei lá, acho que um dia eu vou fazer um vídeo só jogando assim, mano, porque ele parece ser bem legalzinho, eu gosto de jogar assim no PVP, é bem legal, tanto visualmente, quanto pro próprio PVP, mas enfim, continuando aqui nos quick das explosões, olha só, a gente tem aqui o do filme, né, mano, que o Deku aí, deu aqui um pouco do One for All pro Kachan, e a gente ficou assim, mano, se liga só, tanto que tá da hora, mano, sério, o bichinho ficou poderoso, mano, poderoso, olha só, velho, sem comentários, né, sem comentários, só observem essa obra-prima aqui, de textura, que tá muito bonito, mas enfim, continuando aqui, carbonizante também, olha só, mano, a gente fica aqui com esses fogos aqui, mano, eu acho muito bonito quando eles modelam os fogos assim, porque, sei lá, velho, dá uma sensação que é mais real, tá ligado, o cabelinho também, olha só, os cabelinhos assim, ficam muito bonitos, e é raro ver Addons assim, acho que são poucas pessoas que conseguem fazer, né, velho, mas compensa demais, e eu acho que deve ser mais leve, não, não sei, eu tô chutando aqui, mas eu acho que deve ser mais leve, mas ok, continuando aqui, carbonizante 2, a gente fica aqui já com cabelinho branco, e mais foguinhos bonitos, mano, olha só, olhando aqui da visão segunda pessoa também, tá bem legal, olha isso, cara, nossa, na moral, esses foguinhos aqui me hipnotizam até, velho, ainda mais que a fogo azul, meu amigo, é aí que eu gosto mesmo, mas enfim, Quick das sombras, continuando aqui, olha só essa Quick das sombras, com uns líquidozinhos saindo aqui, velho, tá muito bem texturizado isso aqui, como é que pode uma coisa dessa? Você tá doido, olha, tá bem bonito também, bem bonito aqui atrás assim, mas ok, bora continuar aqui então, pegando aqui as outras Quicks, porque tem bastante coisa pra gente mostrar, então eu não posso perder muito tempo aqui, nenhuma, né, mano, então continuando aqui, olha só, a gente tem aqui, olha, tem o do Todoroki, e é isso, agora a gente volta aqui depois. Continuando aqui, Quick 2 das sombras, olha só, a gente já fica aqui realmente agora, com a sombra aqui atrás da gente, bem legal também, né, mano? Pô, tem muito tempo que eu não assisto o Boku no Hero, mano, me diz aí nos comentários qual é o seu herói favorito de Boku no Hero, velho, deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo todos, dando a meia aí, pra vocês, interagindo aí com vocês, beleza? Quero saber aí qual o herói favorito de vocês, o meu é o Todoroki, já deixa o avisado aqui, o meu é o Todoroki, eu acho ele da hora demais. Infelizmente até a parte que eu assisti, ele deu uma diminuída assim, tal, já tá parecendo até um figurante agora, mas, né, infelizmente, o cara era o mais da hora da turma lá, o mais fotão da turma, e os caras esqueceram ele, mas ok, né? Continuando aqui, agora, inclusive, eu acho que agora é um Quick dele, mano, Quick do Fogo, olha só, é dele mesmo. Mano, tá muito da hora, velho, tá muito da hora. Olha esse aqui, velho, dá até medo, na moral, dá até medo. E tem aqui também a combinação aqui da Quick de Gelo, eu acho que aqui, ó, Fogo e Gelo, a gente fica com as duas aqui, olha só, fica muito da hora, velho, quando a gente combina as duas aqui. Fica metade congelada aqui com essas estagas de gelo e a metade é um fogarelo ali, mano, bem louco. Também tem só a parte do gelo aqui também, igual teve só a parte do fogo, mas ok, eu prefiro as duas, né, mano? Mas o gelo também aqui tá muito bonito. Então, continuando aqui agora com o pai dele, velho, como é o nome dele? Endevou, Endevou, sei lá, alguma coisa assim, eu não lembro o nome do pai dele. Mas, enfim, segundo herói mais forte do mundo, né, mano? Tá aí, segundo herói, pelo menos até a parte que eu assisti, né? Não sei se mudou, mas ok, temos aqui também o Endevou, olha só, tem o Flammy Power dele também, a gente fica aqui mais fogarado, tá ligado? E também tem aqui a Fênix, mano, o Fônex, né, seja lá como você quiser chamar. Olha só, a gente fica aqui com essas asas bem loucas, mano, bem loucas. E também temos o Hawks aqui, olha só o Hawks. Hawks com as peninhas caindo, tá tudo muito bonito. Por isso que eu gosto dessas modelagens aqui, mano. Tem gente que não gosta, assim, porque fala que parece asa de papel e tal, mano, mas fica muito mais realista, velho, na moral. Muito melhor do que aquele que tem modeladão todo grossão, tá ligado? Sei lá, eu acho mais bonito, assim, pra se ver no Minecraft. Mas ok, continuando aqui, temos aqui do All Might também, olha só, a gente fica aqui com o que eu chamo de sobrancelhão, né, mano? Mas não sei o que não, sobrancelhão. Ó, começou até a chover, que bagulho, vai ficar tenso aqui mesmo, né? A gente pega o All Might, o tempo até chora de medo, é desse jeito. Mas ok, já demos um jeitinho aqui nesse tempo. Mas é que é um tupetezinho dele, né, mano? Bem bonitinho também, bem bonitinho também. E dá pra ver aqui por costa, olha só, vamos ver se o All Might é forte, mano? Ah, mais ou menos, hein? O herói aqui, ou o herói aqui que é muito forte, tá ligado? Mas a gente consegue, vai ser um cacetezinho dele aqui, mano. Olha só. A gente tá criativo, ele não tá evitando. Mas a gente tá aqui, a gente tá aqui, conta de matar ele bem rapidinho, né? Só ele usou um pouquinho a parte dos craftings. Mas ok, bora continuar aqui agora, mostrando pra vocês aqui as outras coisas, né, mano? Então, partiu aqui, a gente parou no All Might. E agora é Quick do Gelo? Não, a gente já mostrou aqui Quick do Gelo e do Todoroki. A gente parou um Todoroki. Então, aqui o Stun e tem poucos, mano. Estamos acabando já, infelizmente, olha só. Tem aqui o Alphoron aqui do Midoriya. Temos aqui também do Tomura. E acabou, mano. O resto aqui é crafting, itens de crafting. Então, bora lá mostrar pra vocês. Temos aqui do Stun também, né? Stun. Olha só, Stun aqui também. Tá bem da hora, velho. Tá bem da hora. Mano, olha isso aqui. Isso daqui, se não me engano, é um assassino lá, não é? É alguma coisa assim, velho. Eu acho que eu tô lembrando, acho que era a segunda temporada. Mano, tá muito louco. Olha esse cara, mano. Visão arregalado, mó psicopata, você tá doido? Mas ok, continuando aqui. Quick, começamos aqui a do Midoriya agora, sim, mano. One for All aqui do Midoriya já no nível 1, né, mano? Quick 1 do Midoriya. Tá bem legal. Agora, Quick 2 do Midoriya, a gente já tá aqui. Com o corpo todo aqui, cheio de poder, mano. Estamos mandando poder aqui do corpo todo já. E a terceira aqui, que é já controlado, né, mano? Aqui a gente já tá controlando mais o poderzinho dele aqui. Então, a gente toma menos dano aí. Então tá bem legal, velho. Tá bem legal. E agora, por último, mas não menos importante, mano. O full power aqui do Tomura, mano. Olha só. Velho, tá muito louco. Tá muito louco. Tá muito louco. Eu amo aqui essas texturas e essas modelzinhas. O criador tá de parabéns. E olha só, mano. Tá na versão 1 do addon ainda e já tem esse tanto de coisa. Nesse addon aqui, sem dúvida, vai ser o melhor. Não 1 do 2. Vai ser o melhor addon de Boku no Hero. O download vai lá na descrição pra vocês baixarem, beleza? Caso vocês não saibam. Tem um tutorialzinho aí também, escrito mais ou menos, tipo... Como baixar e instalar addons barra mod de Minecraft. Alguma coisa assim. Tem alguma coisa assim na descrição aí também, que vai levar pra vocês com um tutorial que eu mesmo fiz de como instalar addons, beleza? Lá eu usei o addon de One Piece de exemplo, mas também vai funcionar do mesmo jeito pra esse aqui. Funciona do mesmo jeito pra todos, na verdade. Então é só assistir lá e fazer tudo que eu fizer que vai instalar direitinho, beleza? Assinei lá duas formas. Tanto como instalar zip, como instalar em MC Addon. Ok? Dito isso, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, cara. Muito obrigado mesmo. E valeu, valeu. E fui. Deixa o like e é 3d50k. Fui. Tchau, tchau. Tchau.